Chegamos em algum lugar, boa tarde, a gente se perdeu na trilha Estamos voltando, está certo aqui? Obrigado, a gente já estava quase aí dentro Olha os porcão, obrigado, boa tarde E a gente achou que o pico era mais que aquilo, era muito mais do que a gente imaginava, era um labirinto Será que ele veio por causa do grito? Espera aí, o que é ali? Ali é a joaca? Não, a gente está de frente para a ilha do Campeche Aqui é o Campeche e a gente está de frente para a ilha Que volta louca que a gente deu, eu nem imagino onde a gente vai sair Mas acho que a gente vai sair no mesmo lugar lá, vai chegar o momento que a gente vai voltar para o lugar que a gente está Não, deixa eu ver No cosmos Em algum momento na vida Não sei o que hoje Hoje não foi né, porque aqui é para valer Se encontramos nessa porra Parece que eu fiquei com o cu na mão ali nos momentos, imaginando que podia dar bosta, eu fiquei Olha isso Aqui tem uma casa muito chique Ai Imagina lá no Morro do Cambirela acontece um negócio Nossa Nossa Lá você não sabe onde você está Caralho, está aberto? E aí cara, tudo bom cara? Tudo bom? Vou até tirar uma foto Tchau 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 Tchau